Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre uma posição que é um problema. Eu acho que do futebol brasileiro, mas especificamente do Grêmio, faz horas que a gente não tem tranquilidade com o lateral esquerdo. E aí começam alguns burburinhos, como diria um amigo meu, sobre... Vem cá, e o Reinaldo? Não, não, mas o Reinaldo não pode ficar. Aí já tem algumas pessoas, olha, tem um indício que o Reinaldo vai ficar. Daqui a pouco tem outros que dizem de lá, não, não, tem um indício que ele não vai ficar. Bom, vamos falar sobre isso, mas já dá pra adiantar, né, que o Grêmio tem sim como prioridade a contratação de um lateral esquerdo. E vamos fazer um rescaldo aqui de tudo e quem foram os nomes que o Grêmio tentou esse ano e não conseguiu. Vamos falar de tudo isso. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego pra gente atualizar. Nesse vídeo eu quero te falar da Mais Ágil Acessoria, vai aqui na descrição do vídeo. Tem um link, tu vai clicar nesse link, vai chamar a equipe da Mais Ágil Acessoria. E com a expertise que eles têm, eles vão te ajudar a antecipar o resgate do teu saldo de FGTS. Daqui a pouco tem dinheiro parado lá no banco, é um dinheiro que tu pode usar. Tu nem sabia que podia usar esse dinheiro só em situações específicas? Pois então, a Mais Ágil Acessoria te ajuda nisso, até porque vai te garantir segurança, rapidez e te livrar de qualquer burocracia. Então não perde tempo, descrição do vídeo, clica no link, conversa com a Mais Ágil Acessoria. E tem promoção especial porque tu pode ganhar camisas do teu time do coração, concorrendo a camisas, chamando aí a equipe da Mais Ágil Acessoria. Bom, hoje no Futebol Alegria do Grêmio, o Diogo Rossi trouxe a informação de que o Grêmio tá no mercado procurando um lateral esquerdo. Aliás, o último lateral esquerdo que nos deu um pouco mais de calma, muita gente fala assim do Cortez. Não, mas o Cortez lá, ainda lá nos anos dourados, de 16 e 17. Eu tô falando do Caio Henrique, jogador que pertencia ao Atlético de Madrid, na verdade pertencia ao Mônaco, o Caio Henrique na época. Eu lembro que o Caio Henrique acabou deixando o Grêmio em função, Mônaco né, em função da pandemia. Vocês lembram que daí a pandemia mudou completamente o que tava traçado de planejamento nos clubes do mundo inteiro, mudou o mundo de maneira geral. E naturalmente o Caio Henrique foi solicitado a voltar pro seu clube de origem e acabou deixando o Grêmio. Mas esse era um jogadoraço, jogador em nível de seleção. O Grêmio já, no começo dessa temporada, o Grêmio tentou, por exemplo, exaustivamente o Felipe Jonathan, que tava no Santos, que acabou depois acertando com o Fortaleza. O Grêmio tentou, pra mim, os dois jogadores que o Grêmio mais tentou, o Felipe Jonathan, que tava no Santos, e aí tinha aqueles rumores, ah não, mas não pode trazer porque, imagina, o Grêmio já tá trazendo o Soteudo e o Dodi. O Grêmio tá tentando, na época, o lateral, o goleiro do Santos. Ah, mas o Grêmio tentou um zagueiro do Santos, agora vai tentar também um lateral. Cara, tinha que trazer jogador de qualidade. O Mardon do Cruzeiro, o Grêmio chegou a fazer proposta, mas o Cruzeiro pediu lá em cima. Na época, a safra do Cruzeiro era capitaneada pelo Ronaldo Fenômeno, e o Ronaldo hipervalorizou o Marlon e não fechou o negócio. Bom, o certo é que o contrato do Reinaldo termina agora em dezembro. E eu não tô me apegando ao Reinaldo só porque o Reinaldo entregou um gol e foi responsável direto pela derrota do Grêmio contra o Bragantino. Não, é porque o Reinaldo, ele não encheu em nenhum momento as medidas de satisfação pra ser o lateral titular do Grêmio. E o Mike, que é o reserva, quando o Mike joga, a gente vê que quem tem que ser titular é o Reinaldo. Ou seja, a gente tá num grande problema ali entre a cruz e a espada, né? Tu não sabe se morde ou se assopra. O Grêmio precisa de um lateral, mas o Grêmio precisa de um lateral em nível de titularidade. O Cuiabano quebrou um galho em determinado momento, mas ele também aqui no Grêmio, ele tinha muito... Ele não conseguia ter sequência porque ele também tinha uma infinidade de sequência de lesões. Então ele não tinha sequência de jogo porque ele vivia no departamento médico. E o Grêmio fica empurrando com a barriga um problema que é muito sério. Então essa informação do Diogo, que o Grêmio tá no mercado pra trazer o lateral esquerdo, aí, poxa, ela até pode parecer óbvia, mas ela precisa ser encarada com uma realidade muito forte. Porque o Grêmio precisa contratar um lateral esquerdo. O Grêmio não precisa nem... mas não pode nem cogitar a permanência do Reinaldo. Termina o contrato, tudo bem. E tá falando aqui um cara que não tá falando de agora. Quando o Reinaldo foi trazido, pelo valor que foi trazido, com dois anos de contrato, eu já dizia. O Reinaldo, no último ano de São Paulo, ele foi reserva o tempo inteiro. E o Reinaldo que a gente lembrava de atuações razoáveis, no máximo razoáveis, era o Reinaldo que passou pela Chapecoense. Não esse Reinaldo que veio jogar no São Paulo e depois no Grêmio. Então o Reinaldo é o cara que, se ele ficar, ele vai atrapalhar. Aliás, o Reinaldo tem incontáveis... Aliás, é muito mais fácil tu fazer o outro lado, tá? É tu contar as boas partidas, aquelas boas lembranças que tu tenha do Reinaldo. Então Antônio Brum, Luiz Wagner Vivian, presidente Alberto Guerra, é necessário, é urgente que o Grêmio contrate um lateral esquerdo em nível de titularidade. Aquela informação que eu tinha de um lateral que era estrangeiro, que até o Conrad trouxe que o nome era o Acunha, argentino, era um lateral estrangeiro, que estava apalavrado com o Grêmio, mas que dependia o Grêmio passar de fase na Libertadores da América, algo que acabou não acontecendo. Mas o Grêmio precisa de um lateral esquerdo. Chega dessa conversa de, ah, quem sabe hoje, quem sabe depois. Não, não, não. Ah, não, mas nós vamos falar agora a respeito do Reinaldo. Claro que a direção de futebol não vai dizer que não vai renovar agora com o Reinaldo. O Grêmio tem aí 14, 15 jogos pela frente e ainda precisa do Reinaldo dentro do grupo de jogadores. Agora, que o Grêmio necessita de um lateral esquerdo para chegar e fardar, ah, isso eu fecho e mais, vou além. Se tiver que pagar mais do que o mercado está pagando por um lateral esquerdo, traga. Se ele fosse, por exemplo, o Alex Teles, se ele fosse, por exemplo, o próprio Alex Sandro que fechou com o Flamengo, são jogadores de outra prateleira, de um outro nível de salário, mas resolve. O que custa caro é tu trazer jogador que não resolve o teu problema. Aí tu só joga dinheiro fora. Jogador que resolve, tu não discute salário. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Quem seria o teu lateral esquerdo preferido aí para 2025? Deixa aí nos comentários. Obrigado. Obrigado.